Drone DJI Mini 4 Pro chega em breve e com mais segurança para todos nós. É isso aí, galerinha. Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos ao meu canal. Foi isso aí que vocês acabaram de ver, pessoal. É isso mesmo, DJI Mini 4 Pro, em breve já estará aí às vendas. Vazamento aí do site DroneDG, que é responsável pelos vazamentos principais da DJI. Então, pessoal, vamos ver aqui as notícias. Vazamento mostra suposta foto do drone com sensores onidirecionais capturando todas as direções. É isso aí, pessoal. Vai ser tipo aquele olho de peixe. O drone DJI Mini 4 Pro da DJI apareceu em um novo vazamento com importantes novidades, indicando que a DJI poderá lançar um novo modelo compacto. Muito em breve, o primeiro drone compacto da empresa, alcançando a quarta geração. Até então, apenas os modelos da série Phantom chegaram à quarta geração, mas que foram descontinuados devido ao seu conceito em formato ultrapassado, galera. Sensores captando todas as direções do Mini 4 Pro. Isso vai ser top demais, hein, pessoal? Caraca, a imagem mostra que, aparentemente, o drone poderá ter uma grande novidade. Sensores captando mais direções. Reparem que os sensores frontais até os traseiros aparentam o formato olho de peixe mais saltado, semelhante ao do drone linha Mavic 3 e Air 3, galera. Caraca, vai ser top demais isso. Os sensores têm aqui, têm sensores aqui atrás e têm sensores aqui, como vocês estão vendo aqui na foto. Dronezinho vai ser top, hein, pessoal? Com esse formato, muito provavelmente, enxerguem a parte frontal, laterais e traseiras. E superior, vai ser tipo uma câmera 360 de Active Track. Não vai bater em lugar nenhum, pessoal. Que topzeira isso, hein? O Mini 4 Pro fará da linha Mini a terceira para consumidores com sensores e todas as direções. Eixe! Mostrando o avanço no quesito segurança e funcionabilidade relacionadas com sensores em todas as direções. Ele também deve trazer funções mais completas e melhores, como o Active Track 5.0, galera. Caraca, esse aqui é o 4.0, que é o Mini 3 Pro. O louco, pessoal! Caraca, vocês têm noção que vai vir o sensor, o mini direcional, aquele olho de peixe aqui e aqui, pessoal. Vai vir aqui nessa parte aqui, ó, de trás aqui, ó, o olho de peixe dos dois lados pegando tudo. Claro que vai ter embaixo e eu acho que vai ter sensores também traseiro, pessoal. Vai ter sensor traseiro também, tá? Certeza que vai ter. A câmera apresenta ser muito semelhante à do atual Mini 3 Pro. Provavelmente mantendo o formato sensor 1x1.3 polegadas da DJI. Já apresenta em vários produtos. Não teria sentido a empresa lançar o Air 3 com sensor de 1x1.3 polegadas e o Mini 4 Pro colocar o modelo maior. É, isso tem todo sentido, pessoal. Porque lançou o Air 3 com a mesma câmera desse dronezinho aqui praticamente, um pouco melhor, né? E lançar um Mini com a câmera melhor do que o Air 3, né? Não tem sentido nenhum. Ó, galera. Outra possível novidade. O drone será o suporte para a tecnologia OXSYNC 4 barra 04 que possibilita o drone alcançar até 20km, pessoal, de distância de controle. Olha isso aqui, galera. Na verdade, o controle vai ser igual ao do Air 3, né? Que ele vem aqui, as antenas aqui, ó. Vai vir as antenas. Mas aquele controle do Air 3, ele não funciona no Mini 4 Pro, a não ser que tenha uma atualização futura. Mas eu corri atrás dele para comprar e está escrito no site lá do AliExpress, no vendedor lá que não funciona no Mini 3 Pro. Desculpa, pessoal. Não funciona aqui no Mini 3 Pro, beleza? Ele vai vir no Mini 4 Pro, né? De acordo com o site DroneDG, que eu estava falando aí, ó. A DJI também pode acelerar o lançamento de produto. Porque a situação com os Estados Unidos, principal mercado mundial, tende a ficar ainda mais complicada nos próximos meses. Que afetaria diretamente novos lançamentos. Então, pessoal, com certeza, esse dronezinho aí, Mini 4 Pro, até o final de outubro aí, novembro, já está nas nossas mãos. Na verdade, antes do final do ano, pessoal, a gente já vai ter notícia já do vazamento aí, do lançamento dessa criança aqui, beleza? E eu tenho quase certeza que já tem vários brasileiros aí, estrangeiros, com o Mini 4 Pro na mão, fazendo vários vídeos, pessoal. Isso você pode ter certeza, entendeu? Deu o Habits, vários droneiros aí, profissional aí, das antigas aí, que é top no FPV em tudo. Que viaja o mundo afora, que tem tempo pra isso, né? E dinheiro. Estão fazendo vários vídeos aí com o DJI Mini 4 Pro. Isso aí, espero que trazem aí vídeos top pra gente ver aí, galera. Daquela vontade de comprar o Mini 4 Pro. Mas, o meu bebê aqui, Mini 3 Pro, já está de bom tamanho. E eu não troco ele por nada. Daqui um tempo, né? Quem sabe? Mas é isso aí. Eu acho que quando eu trocar esse drone aqui, já vai ter o Mini 5 Pro. Dronezinho, não tenho o que falar. DJI Mini 3 Pro. Galerinha, curtiu o vídeo? Então, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras novas notificações. Galera, você trocaria o seu Mini 3 Pro pelo Mini 4 Pro? Deixa aí nos comentários, galerinha. Dronezinho é top também. Deixa aí nos comentários. No lançamento, você venderia o seu pra comprar o outro ou continuaria com esse? Hein? Você que usa o Ococinque lá, que vai ser o Mini Direcional, valeria muito a pena, né? Eu não uso muito isso. Eu faço meus takes mesmo, mas pra viagem, os voos ali, aqui. Será que valeria a pena, galera, trocar o 3 pelo 4? Deixa aí nos comentários, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!